Tomara que o Thiago esteja em casa. Não sei nem o que eu vou fazer se ele não estiver aqui. Ai, meu Deus. Thiago! Meu filho! Ô, meu filho! Oi! Thiago, meu filho! Ah, peraí, mãe! Ei, mãe, tudo bem? Ei, filho, como é que tá? O que você tá fazendo por aqui? Ah, vim, vim ver como é que você tá, como é que a Panusa tá. Todo mundo bem aqui por aqui? Graças a Deus, tá todo mundo bem. Lá também tá tudo bem? É, bem não tá não, filho. Mas, ó, eu não vim nem assim perguntar muito por vocês, não. Eu vim mesmo que eu tava cuidando muito conversar com você, filho. As coisas não tá muito boas, não. Ué, então, vamos tomar um café comigo, entre aí. Deixa eu entrar, então, tomar um cafezinho, né? Vamos que a gente conversa aí, né? Faz favor. Entre, faz favor. Vem, mãe, senta aqui. Vamos tomar um café comigo. Não, filho, eu não vou sentar, não, porque eu tô com as minhas escadeiras um pouco ruim. Ué, não vai sentar, não? Não, eu não tô conseguindo ficar muito tempo sentada, não. Então vamos ficar em pé também, né? É sério? Vamos tomar um café comigo. Não, não, eu tô meio ruim do estômago. Isso, ela tá toda estupiada, hein? Tô. Minha vanusa, tá aí, filho? Tá, tá deitada. Ah, tá. Mas, filho, eu vim mesmo a conversar com você. Filho, eu tô estudando muito, filho. A minha casa lá tá com um goteiro em cima da minha cama. Já estragou meus móveis tudo. Vamos acertar isso aí, então. Olha, filho, na verdade eu queria passar uns tempos aqui, porque eu não posso reformar a casa agora. O meu dinheiro que eu ganho, mal dá pra comprar meus remédios. Eu não tô conseguindo mais nada. Ah, eu queria que você me deixasse morar aqui uns tempos na sua casa. Aí complicou, né, mãe? Como é que eu vou trazer a senhora pra cá? Eu, a senhora, vanusa, tô querendo ter filho aí agora. Nós estamos com pensamento. Como é que vai? Eu acho que não tem como não, mãe. É meio complicado isso, né? Filho, qualquer cantinho que você, até que no chão da cozinha, qualquer lugar, filho, é porque... Não, eu não vou colocar minha mãe no chão da cozinha. Eu não vou colocar minha mãe lá no quartinho. É, não tem como, né, mãe? Mas, bom, eu terminei a obra da kitnet. De repente a senhora pode ir pra lá, pra obra da kitnet. Ela já tá pronta. Ai, que bom, filho. Pelo menos, então, eu vou poder ficar lá, então? Então, pode. A gente vai conversar direitinho. Aí a senhora fica lá. Ah, então tá bom, filho. Pode ser, então? Pode. Então, dê um dia melhor pra senhora, pra senhora sair de lá, que eu te ajudo a tirar as coisas de lá. Não tem nem como pegar aquelas coisas, tá tudo estragada. Mas, se quiser, vão lá logo, eu já vou, eu já trouxe minhas roupas. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu pegar só a chave do carro, senhora já vai me esperando lá. Já tô indo. Tá bom. Ai, graças a Deus. Amor. Amor? Amor? Ah, tava te chamando. Bom dia, meu amor. Você já saiu logo cedo, onde você tava? Ah, eu tava resolvendo um problema aí com a mãe. Sua mãe? Aconteceu alguma coisa? É, mais ou menos, né? Não tem a kitnet lá que eu tenho lá? Sim, é que você morava antes da gente vir pra cá. Isso. Então, ela pegou, tava precisando um local. Diz ela que aonde que ela tava, ela tava caindo tudo, tava chovendo dentro da casa dela. E ela pediu um local pra ficar. E aqui me pedi. Então, eu levei ela e coloquei lá na kitnet. Que bom, então. Porque, realmente, lá onde ela tava, tava muito ruim. Aqui, você fez cafezinho pra mim? Fiz. Deixei pronto aí pra você. Opa. 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 E aí, Vanuso. Sogra! Que surpresa! Bom dia. Hum, como é que a senhora tá? Bom dia! Ai, Vanuso. Não tô muito bem, não. Vem pra cá que tá pingando água aí na senhora. Não tá bem. A Tiago falou que a senhora tá com problema de saúde, né? É, Vanuso. Mas nem é por isso, não. É porque... Hoje era o dia que vem esse aluguel lá da kitnet. Eu tinha que trazer o dinheiro pro Tiago, mas... Pera aí, dona Romilda. Aluguel da kitnet, dinheiro pro Tiago, eu não tô entendendo. É, Vanuso. Porque ele me alugou aquela kitnet lá dele, onde ele morava. Ele alugou aquela kitnet? Eu não tô acreditando nisso. Ai, Vanuso, eu não podia morar lá, não? Não, dona Romilda, a senhora podia morar lá e até de graça. Eu até conversei com ele, falei pro Tiago, por que a senhora não deixou eu vir morar aqui com a gente? Tem três quartos aqui. Pois é, Vanuso, eu não quero confusão, não. Eu só vim mesmo pra avisar que eu não tenho dinheiro agora, que eu tô... Precisei de comprar remédio e o dinheiro não deu pra pagar o aluguel. Aí você fala pra ele, então... Dona Romilda, a senhora não vai pagar o aluguel lá. Não existe, Tiago, cobrar o aluguel da senhora de uma kitnet de dois, dois cômodos, sei lá, dois ou três cômodos. Não existe isso, dona Romilda. Olha, senhora fica calma e esquece esse negócio de aluguel, tá bom? Que eu vou conversar com o Tiago, tá bom? Então tá, Vanuso, eu vou lá, então, tá bom? Aí você fala pra ele. Tá, pode deixar. Fica com Deus, tá? Eu tô até passada com essa notícia. Vai com Deus. Não, já se viu o Tiago cobrar aluguel da própria mãe? E de uma kitnet pequenininha, dizendo que a gente tem esse casarão todo aqui. Ah, mas Tiago, vai se ver comigo, vai se ver. Casa toda aberta? Não viu, hein? Que bom, não está. Ué, deixa a sua casa toda aberta aí, tá encostada aí. O que que tá vendo? Tiago. Fala. Eu tô agora, até agora, sem acreditar no que aconteceu. Onde você tá indo? Para de andar pra trás. O que que é? É porque quando eu fico nervosa, Tiago, eu fico assim, acelerada. Hum. O que que tá vendo? Fala logo. Tiago, por que você tá cobrando aluguel da sua mãe, Tiago? Naquela kitnet onde você morou antes de vir morar aqui. Ui. E o quê? É isso. Minha mãe já veio aí, já, né? Tiago, ela veio aqui com a maior dificuldade dela, falando que não podia pagar o aluguel agora, que tinha que cobrar remédio, alguma coisa assim. Mas, Tiago, cobrar o aluguel da própria mãe, Tiago? Não, a história é bem assim. Ela queria vir pra cá, pra casa. Ah. Você sabe que a gente vai ter que, a gente tá querendo ter neném. Como é que eu vou trazer minha mãe pra dentro da minha casa? Tiago. Eu peguei e coloquei ela lá na kitnet. Ela pagava aluguel lá, ela paga aluguel pra mim. Tiago, duas coisas. Uma, que a gente quer ter neném. Desde quando nós casamos, a gente quer ter neném. Você já faz tratamento, você já faz tudo, e nunca sai o neném daí. O problema é seu. Então, a gente não vai ter neném tão cedo. Tão cedo não vai ter neném. Isso é desculpa pra boi dormir. Porque tem quarto aqui pra sua mãe, tranquilamente aqui pra ela ficar. Você aproveitou da situação pra cobrar o aluguel dela. E aonde tá ainda esse dinheiro, que eu nunca vi esse dinheiro? Já tem quase um ano que ela tá lá. Eu pago as contas de casa, né? Que contas de casa, Tiago? Se você me dá o seu salário que você recebe do seu trabalho, é justamente o mesmo. Nunca tem dinheiro a mais de aluguel. Ah, eu tô fazendo uma poupança pro neném. Não existe neném, Tiago. Não existe neném. E não vai existir. Não, você acha que eu fiz errado ter deixado minha mãe lá? Com certeza. Você sabe por quê, Tiago? Por quê? Porque quando você morava lá, a gente tava namorando, você tava bem de vida lá, na kitnet. O que a sua mãe fez? Meu filho, agora que você vai casar com a Vanusa e tal, essa casa é muito grande pra mim. Eu vou morar em outro lugar, você fica com a casa. Tiago, essa casa aqui é da sua mãe. É mais que óbvio que ela tinha que vir e ficar aqui com a gente. Agora você me coloca lá na kitnet onde você morou e ainda cobra o aluguel. Onde já se viu isso, Tiago? Que filho é esse? Que homem é esse que eu casei, gente? Eu não conhecia esse seu lado, não? A sua mãe deixou essa casa toda aqui pra nós. Toda. E você vem e quando ela te pede uma ajuda, você me coloca ela lá no muquifo lá e ainda cobra o aluguel dela? Não, não é muquifo não. É a kitnet, é a kitnet boa. É a kitnet boa? É. Mas sua mãe falando que tá com problema de saúde, não tinha como reformar a casa lá que você falou, e agora você vem cobrar aluguel dela. Olha, Tiago, pra mim já basta. Ou você devolve todo o dinheiro pra ela, ou a gente sai daqui e ela volta a morar aqui na casa dela. Devolveu o dinheiro? Como? Aonde você criou esse dinheiro? Já falei, né? Então, você devolve. Se você for que tá guardando pro neném, o neném que nem vai vir. Você entendeu? Vou ligar agora pra sua mãe, pra ela vir aqui pra gente resolver a situação. Ou você vira homem, honra a tua mãe, ou a gente vai dar um fim no nosso casamento. Você tá entendendo, Tiago? Tô entendendo, tá? Liga pra ela, então. Como você pode ser tão frio? Como você pode ser um homem assim? Tão... É, Tiago. O que foi? Já liguei pra tua mãe. E tua mãe tá pra chegar aí, viu? Você já sabe muito bem o que você vai fazer, né? Eu sei, já sei. Eu sei o que eu vou fazer. Vanusa! Ó. Ô, dona Romilda, tá aberto. Entra aí. Dá de senta, Vanusa. E aí, mãe? E aí? Tudo bem? Tudo bem. Ó, dona Romilda, eu conversei com o seu filho, né? E ele tem algumas coisas pra falar pra senhora. Né, Tiago? Ô, mãe, é... Eu coloquei a senhora lá pra dormir, lá, na kitnet. Já sabe que a gente tá querendo ter neném. Mas, tudo bem. É... Vanusa... Tá. Tá. Vou falar logo. Você me desculpa. Desculpa ter colocado a senhora lá, ter cobrado. Mas ela pode ficar lá, mãe. Tiago, a casa... Eu só... Ela não paga o aluguel. Tá. Essa casa é dela, Tiago. Tá, mãe. Só ela vai sair de lá, mãe? Vai vir morar com a gente aqui. Só me desculpa. Só não vai pagar mais aluguel. E... Mas tá bom, filho. Mas eu só não quero arrumar confusão com vocês. Eu posso até ficar lá, sim. Mas é só não pagar o aluguel que eu não tenho dinheiro. Não, não é confusão, não. Eu que tô errado mesmo. Não deveria ter nunca cobrado o aluguel a minha mãe. Principalmente senhora, né? Tem lógica isso. Eu acho que quando eu vim pedir pra morar aqui, filho, é porque, você sabe, essa casa é minha, né? Então, achei que eu poderia ficar aqui. Mas tudo bem. Eu entendo. Vocês queriam ter o bebê de vocês, né? É. Na Romeu. Queria, né? Não vai ter mais nada. Bebê, se Deus abençoar, um dia vai vir. Isso quando vim. Mas enquanto disse a casa é da senhora, eu jamais ia aceitar isso que o Tiago fez com a senhora. Sendo que essa casa é da senhora. A senhora não cedeu porque nós casamos. Então, a senhora tá passando por necessidade e é aqui que a senhora vai ficar. Eu vou cuidar da senhora, coisa que o Tiago não fez. Eu vou te acolher, vou dar o que a senhora precisar aqui. Tá bom, Tiago? Tá bom. Tá certo. Então, seja bem-vinda. Tá? Já preparei o melhor quarto pra senhora e é lá que a senhora vai ficar. Vamos lá? No nosso quarto, né? Com certeza, né, Tiago? O melhor quarto. Não precisa ser assim, não. Eu fico no outro quarto. Não, a senhora merece. Pode ficar lá no nosso quarto, mãe. Vai lá. O que a senhora fez por nós, nos cedendo essa casa quando a gente precisou, é o mínimo que a gente deve fazer. E aí, pessoal? Gostaram do vídeo de hoje? Que coisa feia que o Tiago fez com a própria mãe, né? Cobrando aluguel dela. E aí, o que vocês acharam da minha atitude? Como Nora acolher ela e receber ela dentro da minha casa? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e até o próximo vídeo. E aí, o que vocês acharam? E aí, o que vocês acharam?